Fala Gabriel, obrigado Até mais Bom, aproveitamos agora aqui que a gente está saindo de Prado Para abastecer, porque na rota que a gente está indo Até fica a dica se você for fazer esse trajeto De Prado para Cumuruxatiba, Praia do Caí, Pontal do Corumbau Não tem posto de combustível Só agora, se não for aqui em Prado, só lá para cima na BR Então a gente estava com meio tanque A gente aproveitou para completar Para seguir mais tranquilo Então partiu, vamos para Cumuruxatiba, agora conhecer o vilarejo lá Como sempre, a gente está saindo bem tarde da cidade Então a gente acabou não fazendo almoço A gente acabou pegando aí o velho pão francês O queijinho como almoço Para a gente ir comendo no caminho Cumuruxatiba está a 33 quilômetros Mas está falando que dá uma hora e dez de viagem Então a estradinha de terra daqui até lá não é muito fácil não Bom demais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa, a gente está em cima das falésias Dá até medo de chegar aqui na beirada Não vai aqui não Você é louco É muito alto, velho É muito alto Não dá coragem de chegar lá não Olha, para ter uma noção da altura Olha a altura daqueles paredões ali Eu quero ser muito melhor Quando você está em cima Eu quero dizer algo mais legal Para entrar em sua mente Porque agora nós não estamos juntos E eu perder meu evento Oh, eu me sinto muito melhor Quando você está em cima Quando você está em cima Tem marca de pneu lá embaixo Alguém foi de carro até lá Nossa, que doideira, cara Nossa, que imensidão, né? Uhum E a estradinha está aqui, ó E vai embora A gente não andou nem 5 quilômetros São 30 quilômetros agora para frente Até chegar em Comurxatiba Nossa, mas é impressionante Em vez de falar isso de perto assim Muito, né? Nossa, eu achei que cada costa dourada era grande Nossa, dá até uma má impressão de ir ali para frente É, vamos seguir, vamos seguir Nossa, que demais o lugar aqui, meu Top, né amor? Top demais Nossa, que falésia gigante, né? Muito gigante Mas vamos aí que mais para frente Nos aguarda mais ainda, né? Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Foi mal aí, amor. Não viu buraco. Não tem nem como ver, cara. É muito buraco, mano. Muito buraco. Mas você já tá em cima do buraco. Olha que você vê que tá em cima. Como é pesadona, não tem como frear. Você desvia de um buraco, aí você cai no outro. Tchau. 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 Por favor não estacionar. Legal. Tem vaca assim. Bem discreta. Mas tem. Bem discreta. É a quem tá com a água cheia, caixa da água cheia, porta pote esvaziada, energia cheia. Então, pelo menos quatro dias aí a gente tá tranquilo. Ah É, mais ou menos né? E se pudesse parar aqui a gente já não pararia porque não dá sol. Não, pararia. Não dá sol. Não, não, mas mesmo assim, não vai ficar quatro dias parado aqui, dá pra ficar um, dois dias. O sol da meio-dia bate, agora é final de tarde, por isso que eu não tá batendo. A gente conversou com o morador aqui de Curuxatiba, ele indicou pra gente um local que possivelmente dá pra gente parar com a combinha. Estamos a 500 metros, vamos ver, se rolar, a gente dorme lá hoje porque vai ficar muito tarde pra gente ir pra Curumbal. Ele falou que dá umas duas horas de viagem e que a estrada é pior do que essa de Prado. Vamos ver algum lugarzinho pra parar aqui, né? Ó, tem até uma ruinha aqui, ó, conversar talvez com o morador pra ver se a gente pode parar aqui. Tem lá também, vamos ver ali. Associação dos Pescadores ali, ó, vamos ver, né? Se tem alguma ruinha aqui, dá pra ir pra lá. Ó, tem carro aí, ó, acho que dá pra parar sim, pô. Dá pra ir pro outro lado. É, dá pra ir pro outro lado. Vamos procurar? Vamos ver, bem melhor ali. Lá é na frente de uma igreja, tem um espaço bem maior. Vamos ver se a gente para por lá. Agora aqui também é um espaço bem bonitinho, bem bacana. Na beira da praia, mas vamos ver o outro lado lá. Amor, ali do outro lado é bem bacana, na frente da igreja. Ah, dá pra lá. Vamos ver lá, que eu acho que vai ser melhor por lá. Olha aí, morando. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu pensei em parar aqui, sim, ó. Entendeu? Tem uma reta aqui, ó. Olha esse lugar que a gente achou. Que perfeição de quintal, hein? Com a porta de casa na beira do mar. Que lindo. Eu amei. Ficou muito bom. Caramba, foi. Ainda bem que a gente não desistiu daqui, viu? Ainda bem. Nossa. Pô, louco. Olha isso aqui, morna. Pô, a porta de casa tá pra areia, tá com margem dentro. E aí? Que legal. Olha que mais rio calmo, cara. Olha que mais rio calmo, cara. É um pouquinho mais quente do que o que de lá embaixo, onde a gente tava aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ainda continua gelada, mas é tanto igual a um baixo. Olha ele aqui. Que maravilha. Eu fui perguntar, ali é uma escola. Esse murinho verde. Aqui é uma escola. Eu fui perguntar pra funcionar ela sem problema. Eu falei que não. Não é proibido estacionar, não. Pode ficar tranquilo. Olha que linda a casinha ali. Bom, a gente realmente, a gente não tem sol batendo. Como não tem sol, a gente tá embaixo da árvore. A gente fica aqui um, no máximo dois dias. Tá ótimo, né? Gostou do quintal, filha? É, sem vergonha. Quem não gosta desse quintal, né? Lindo demais, cara. Que maravilha. Como é bom ficar sem rota, né? Ficar mudando, né? É muito bom. Muito gostoso. Atrapalhei você na postagem, ó. A Carla tá fazendo as postagens nossas no Quai e no Instagram. Se vocês não seguem a gente lá ainda, aproveita aí. Vou deixar na descrição o link dos nossos perfis nessas redes. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô carente. Tô carente. A Carla vai fazer pra gente aqui um pernil na pressão, ó. A gente tinha uns cubinhos. É isso aí? Pernil na pressão? Pernil na pressão. É a primeira vez que eu vou fazer. Eu tô picando uns temperinhos aqui que eu vou deixar marinando. A gente foi pro pernil porque uma que a gente adora carne de porco e outra que tá muito caro a carne vermelha aqui, né? Muito caro. Se eu não me engano, a 100 tava a 37 reais o quilo. Nossa. E a gente já chegou a pagar o quê? 16 e 90. Esse aqui foi 23 reais o quilo. Então a gente comprou 400 gramas e deu pra dividir aí, ó. 200, 200. Dá pra fazer duas refeições. É, a gente vai fazer um pouquinho agora porque daí eu faço um arroz, uma salada. Não precisa fazer tudo. Dá pra dividir. Eu ia fazer como eu faço carne de panela. Mas eu achei que não fosse ficar igual. Do jeito que a gente tá querendo. Porque faz uns dias que o Léo tá falando que queria comer pernil na panela de pressão. E eu imagino o que ele imagina que ele tá com vontade de comer. É, imagina como se fosse a sua carne de panela, entendeu? E não é exatamente igual. Então eu procurei uma receitinha na internet e eu vou tentar fazer assim. Então normalmente quando eu faço carne de panela, eu tempero ela ali na hora na panela mesmo. Esse porquinho aqui eu vou deixar ele marinando uns 30 minutinhos. Então acho que vai pegar mais tempero, né? É, isso aí. A senhorita já jantou, hein? Ah, não pode falar comigo que eu levanto. Eu levanto e vou querer colo. Ah, tô carinhozinho aqui, ó. Carinhozinho. Essa coisa gostosa aqui, gente. Ah, que coisa mais gostosa, gente. Não sei se tá dando pra me ver direito, mas eu vou arriscar. O Léo botou a cara aqui na porta da Kombi agora e falou pra mim, Mor, não tem mar. Como assim não tem mar, né? Gente, não tem mar. Meu Deus, olha onde é que ele tá. Pera, eu vou tentar gravar isso. Ai, meu Deus. Gente, não tem mar. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Ai, meu Deus. Amor. Amor do céu. Eu nunca vi isso, cara. Hã? Nunca vi isso. Mor, você sabia que quando o mar recua tanto assim, é um tsunami? Então, eu fiquei pensando... Mor, vamos embora. Que coisa que... Mor, eu acho que daria pra fugir daqui se fosse, né? Você sabe que eu tenho muito medo de tsunami, né? Mor, meu Deus. Meu Deus, olha isso aqui, cara. A gente andou muito e nem tá nem perto de chegar no mar. Se me perguntarem qual é o maior medo que eu tenho na vida, é de tsunami. E eu estou, sim, muito encanada com o mar recuado desse jeito. Porque a gente sabe que o mar recua. Mas recuou muito, muito. Ó, aqui a gente tá no mar, mas mesmo assim, ó. Ó o tanto que a gente teve que andar. Não sei se vai dar pra ver algum parquinho. Não dá, cara. Meu, nunca, nunca vi isso, amor. Que que é isso, cara? Olha as luzinhas onde que tá, a cômbia. O cara falou assim, amor, não tem mar? Eu achei que o mar tava sem onda, calminho. Eu achei que foi isso que você quis dizer. Não, não tinha mar, eu falei, amor, tá só areia, não tem mais nada. E é um mar raso, cara, ó, eu não afundo, ó. Ele não vai, ele tá no meu tornozelo e continua no tornozelo. Não tem onda, não tem nada, eu tô no meio do barco, ó. Ó isso aqui, ó. Meu, irado. Doido demais, muito doido, muito. E chega a ser assustador. Chega a ser assustador. Ah, o mar recuou, o mar é baixo e tal. Desse jeito aqui. Eu não vi que o mar recua, mas gente. É louco. E, ó, tamo andando, ó. Tamo andando, tamo andando aqui na areia seca. E não chega na cômbia. Andamos muito. Eu achei reportagem sobre isso, ó. Tava um site falando sobre o que fazer em Kumuru. Aí tem aqui, ó, caminhar mar adentro. Sim, você leu certo. Dá pra encenar a cena bíblica e caminhar mar adentro. Tudo porque a variação das marés na região é muito grande. Nossa, muito grande mesmo. Muito grande. O que original é até o nome da vila. Maré baixa, o mar recua tanto que dá pra ver os recifes de corais em um fenômeno inesquecível. Em determinados lugares dá pra andar pra mais de um quilômetro pela areia dentro do oceano. Caramba! E algumas piscinas naturais aparecem ainda mais nesses momentos de maré baixa. Então é normal, não vai de tsunami. Não vai de tsunami, ainda bem. Meu Deus, que eu tava com medo. Pô, mas mais de um quilômetro? Ô, louco! Um quilômetro é muita coisa, cara. É muita coisa. É muita coisa. Bom, depois desse susto que a gente descobriu que é um fenômeno normal aqui em Kumuru, eu vou preparar a nossa janta. Isso aí. Tá bom? Tá ótimo. Kumuru-xatiba quer dizer variação de maré. Vem da língua indígena Pataxó. Então, Kumuru-xatiba chama isso daí. Variação de maré. Cara, que doido, né? Doido demais. Eu coloquei esses cubinhos na panela sem o caldinho. Na raspinha que grudou na panela, eu coloquei a cebola. Nossa! Hum, minha masterchef linda, hein? Aí agora eu vou botar esse caldinho aqui ali da cebola. E eu vou pegar essa carne e colocar ali. Meio copo de água e botar na pressão. Aí há 15 minutinhos, tá pronto. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Sabe outra coisa que eu reparei no mercado? O quê? Não tem mais guri. Não tem mais. Daqui pra cima, acho que a gente não encontra mais. Só tinha ali na divisa mesmo, que é com o Espírito Santo, o mucuri. Por isso que a gente encontrou no mercado lá. Mas aqui já não tem mais. Sorte que a gente tem um quilo guardado lá no fundo do baú. Se vier pro Espírito Santo, não deixe de experimentar esse achocolatado guri. Feito em Linhares. E leve pra casa. Eu me arrependi já de não ter pego mais um pacote pra deixar guardado. Comprou dois quilos. Pequena caprichou demais, hein? Gostou? Ô, louco. Ficou bonito, né? Bonito e tá desmanchando esse porquinho. Tá desmanchando. O cheiro tá muito bom. Nossa, que delícia, amor. Vamos comer. Deixa eu ver se tá bom mesmo. Ficou muito top. Uma próxima receita. Por barbecue. Nossa, amor. Ficou bem boninha, né? Uhum. Ficou saborosa. Eu acabei de acordar. Olhei aqui na janelinha. E não tem mar de novo. À noite o mar voltou. Subiu a maré. E agora ele tá recuado. E agora ele tá recuado. Me ajuda. E aí 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 E aí